Item de número 1, processo 48.500.733.2012.81. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da cooperativa de edificação sul-catarinense. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Este é um processo, como alguns outros, que temos trazido a pauta aqui, em que, em razão de não termos ainda a metodologia para a revisão das permissionárias, estamos trazendo como uma forma de um rito provisório. É um resumo do relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 a 15, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Virei apenas o início da fundamentação, que é o item 6, que é o artigo 3º da Resolução 471 de 2011, dispõe que fica facultada a prorrogação a título provisório, por lado específico das tarifas de aplicação do concessionário permissionário, cujo resultado definitivo do exame tarifário não pudesse ser homologado até a data prevista nos respectivos contratos, por ausência de aprovação das metodologias aplicáveis em tempo alto. Esse, como os casos seguintes, é um exemplo disso. Por isso, parto direto para o dispositivo de voto. Do exposto, que com o processo 48500-000733-20281, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5, da Resolução Homologatória 1218-2011, até o processamento definitivo da visão tarifária da CESU, definir os novos valores do quadro S, serviços cobráveis, com vigência de 28 de nove a 11, de 2012 a 11, 10 de setembro de 2013, estabelecer o valor da cota anual da CCC, e aprovar o montante de custo e a diferença mensal de CDMR, ser coberto com recursos para veneno da CDR. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5, da Resolução 1218-2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Lulação Sul-Catarinense, a SERSUL, com os demais detalhes colocados no voto do relator. Tem dois processos.